E aí e tem gente vindo amigo tava tem gente vindo tem gente vindo um dos caras dos eita tem outra direita aqui ó tem outro velho ele deu Davi gay E aí e E aí 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 a gente vai se escutar cala a boca aí chamando de tem mais tem mais né balança ainda tá trocando lá ela tava tudo do meu lado e aí e aí e aí e aí e aí e e aí e aí e aí o que nós Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O cara passou na minha frente, mano.